Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Olá querido amigo, amiga, você que está aí nos prestigiando Através do canal 10, quero te agradecer Quero dizer para você que o canal 10 tem uma mensagem De paz, de conforto, de alegria para o seu coração Através do programa Assunto de Família E todos os assuntos que nós tratamos aqui Pode ser individual, mas pode ser para a sua família Que você possa receber essas palavras Porque elas vêm da Bíblia São palavras que são fundamentadas na palavra de Deus E você pode ter certeza Que essa palavra não erra Essa palavra é viva, é eficaz Ela não muda Tudo pode passar Mas a palavra de Deus vai permanecer Porque essa é Veio da boca de Deus Então gostaria de orar com você Antes de começar Antes de falar Antes de falar para você O que Deus colocou no meu coração E que já falou comigo Porque a primeira pessoa a ser tratada Quando nós preparamos Sou eu mesma Então o Senhor já falou comigo E agora eu quero compartilhar Quero participar com você Daquilo que Deus tem para a sua vida também Feche os seus olhos, por favor Pai, em nome de Jesus Abençoe essa casa Abençoe esta família Pai, derrama mesmo a graça do Senhor Porque a tua graça é maior que a vida Então abençoe esta família Abençoe esta casa Esta vida Esta pessoa O Senhor conhece o desejo do seu coração O Senhor sabe aquilo que ela mais precisa do Senhor Então em nome de Jesus Ouve, atende dos altos céus o seu clamor E derrama a tua bênção Em nome de Jesus Amém Eu li um versículo Para estar falando com vocês E esse versículo Falou muito ao meu coração também Principalmente o 7 Mas eu quero ler o 6 e o 7 para você Está em Miqueias 7, 6 e 7 Diz assim Porque o filho despreza o pai A filha se levanta contra a mãe A nora contra a sogra Os inimigos do homem São os da sua própria casa Mas principalmente o versículo 7 Eu porém Olharei para o Senhor Esperarei no Deus da minha salvação O meu Deus Me ouvirá Querido Eu não sei como que você Acordou hoje Eu não sei se você acordou com uma angústia Uma preocupação Ou se você tem um motivo de preocupação Na sua casa Na sua vida É muito complicado Saber O que cada um de nós Passamos Cada um enfrenta uma certa dificuldade E a palavra de Deus Ela não diz Que aqui na terra Nós viveríamos sem problema Nós viveríamos sem dificuldade Pelo contrário Jesus disse que a gente sempre teria Dificuldades, problemas Mas que não era para a gente desanimar Não era para a gente desistir Então quantas e quantas vezes Você passa por uma dificuldade Você passa por um problema Quando você está começando a respirar Vem outro Não é verdade? Mas o Senhor Ele tem uma palavra de ânimo para nós Se nós esperarmos no homem Se você está esperando Que a sua vida vai mudar Que você vai enfrentar as dificuldades De maneira diferente Que você vai olhar Para aquela dificuldade Achando Que é um homem Que vai resolver para você Que é um médico Que tem a solução para você Que é o vizinho Que é o marido Que é a esposa Que é o filho Você vai se decepcionar E em vez de resolver o seu problema Você vai ter um a mais Sabe por que? Amado Minha amada A solução dos nossos problemas Vem do Senhor E é para nós esperarmos Confiarmos nele Confiarmos nele Olha o que diz O versículo 7 Eu porém Olharei para o Senhor E esperarei no Deus Da minha salvação O meu Deus me ouvirá Esse versículo 7 Do capítulo 7 De Miqueias Ele está dizendo para nós Olha Não olha para ninguém não Não espera de ninguém A solução para o seu problema Ou alegria para o seu coração Espera no Senhor Olha para o Senhor O Deus da sua salvação Primeiramente você tem que Encarar Olhar Ter a certeza De que o Deus da sua salvação É o Deus que criou os céus e a terra E que mandou Jesus para morrer por você na cruz Não existe outro Deus Além desse Deus Até nós poderíamos dizer Que há vários deuses Podemos até dizer isso Uns crê em Maomé Outros em Buda Outros em tantas outras coisas Mas o Deus da salvação É um só O Deus que trouxe a salvação Para a humanidade Para todo aquele Que nele crê Foi Deus O Criador dos céus e da terra Foi o único Que mandou Jesus Que mandou seu próprio filho Para te salvar Eu já repeti aqui várias vezes E vou falar mais uma vez Se você fosse a única pessoa Do planeta terra Deus enviaria Jesus Para morrer por você Porque você é o único Diante de Deus Não adianta você esperar A paz A calmaria Esperar Conforto Esperar Paz Esperar Solução De alguém Que é humano Como você Ou esperar Em alguém Que não seja o Deus Da sua salvação Você pode tomar remédio Claro Você pode tomar remédio Você pode procurar médico Você pode procurar ajuda Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que Só tem um Que vai trazer A solução E a salvação Para o seu problema A calma A paz Não estou dizendo Para você Que você não vai ter mais problema Eu sirvo a Deus A minha vida toda Deus é a coisa mais importante Deus é É É o meu bem maior Jesus morreu por mim na cruz Vou dizer para você Que eu não tenho problema Tenho sim Mas eu espero nele Eu olho para ele Eu sei que é ele Que vai trazer A paz Para o meu coração Porque é ele Que é o príncipe da paz Então pode haver discórdia Entre pai e filho Sogra e nora Vizinho com vizinho A sua A sua solução Vem de um só Olha para ele Primeiro porque Se você olhar para ele Desculpe Se você olhar para ele Você vai ter um coração diferente As suas atitudes vão ser diferentes E quando nós mudamos As pessoas olham para nós E veem a mudança em nós Se você for realmente Alguém que está esperando E que confia E que sabe que o único Deus É o pai de nosso Senhor Jesus E mesmo assim Você tem passado Por tribulação E por lutas Espera nele Espera no Senhor Da sua salvação É dele que vem o conforto É dele que vem a alegria É dele que vem a paz Se você olhar para os lados Se você esperar isso De outra forma De outra Em outro lugar Você poderá até melhorar um pouco Mas logo depois Vem tudo de novo Ou pior Então eu quero deixar aqui para você Algo que eu tenho aprendido E tenho feito Deus é que pode trazer O conforto A alegria A paz O refrigério A melhora Para a sua vida Como traz para mim É o Senhor Deus O Senhor Jesus Esse que traz paz Para nós O Espírito Santo É que move O nosso coração A termos paz A termos alegria E eu desejo Eu desejo Do fundo do meu coração Essa paz Para você Que só Jesus pode dar E eu quero orar Novamente com você Porque Jesus É o príncipe da paz Se ele é o príncipe da paz A paz está nele Então Senhor Em nome de Jesus Ó Deus Todo poderoso O Senhor Que fez os céus A terra O Senhor Que fez tudo O que existe Na terra O Senhor Que fez as belezas As coisas mais lindas Neste mundo O Senhor Pode trazer a paz Para este coração O Senhor pode trazer A vida O Senhor pode trazer A alegria Novamente Pai Em nome de Jesus Dá o entendimento O conhecimento A sabedoria Para esta pessoa Olhar e esperar No Senhor É isso que eu peço Para esta vida Neste dia Em nome de Jesus Amém Fique com Deus Um grande abraço E que os senhores Estejam renovando As suas forças Mas olhe para o Senhor Leia lá em Miquéia 7,7 Espera somente nele Porque é ele que vai trazer O consolo O conforto E alegria Para você Um grande abraço Deus te abençoe E até o próximo programa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Música